Porra, mas nunca viajei com o dinheiro da... Cláudio, fundador do PT aqui. Fala pra ele que tu fundou o PT. Cláudio, deixa de besteira, meu irmão. Eu fui um dos fundadores do PT. Eu assinei minha ficha dentro da casa do Aldizio Figueiras, quando ele morava no Parque 10. Porra, em 1981, saí em 86 pra nunca mais nem olhar pra trás. Só tem bandido, papai. Raros são os que querem levar a sério. Um socialismo mais correto, mais humano. Não, a maioria só quer se dar bem sem trabalhar. Petista e esquerdopata só querem se dar bem sem trabalhar. Querem viajar o mundo, com bolsas. Querem lei Rouanet pra cantor que não consegue ter de palco um milhão de reais, mas ele tem 10 milhões pra fazer as apresentações com a lei Rouanet. É isso que serve. É só pra isso que serve. O Lula ganha essas eleições? Ganha o caralho. Só se for... Por que ele não sai na rua? É. Por que? Me diga, por que ele não sai pra beber um cafezinho na Paulista com a... com a... com a... croque, cagar e quer roubar de novo. Só isso.